Ó, você tá aparecendo aqui e aqui. É mesmo? Ficou mato. Galera, é o seguinte, a gente tá aqui agora no meu quarto, a gente vai fazer tipo um documentáriozinho do Everton. Que ele é praticante parkour e ele é personal também. Então a gente pensou em fazer alguma coisa mais falando sobre movimentação, sobre parkour. E eu vou compartilhar um pouquinho do making of. Então algumas coisas vão ser filmadas com a GoPro, algumas coisas vão ser filmadas com essa câmera pro making of. Mas o vídeo principal vai ser filmado com um GH5, uma lente 25mm e uma 7.5. Então é isso, a gente vai compartilhar um pouquinho do processo com vocês. Perfeitamente. Na questão aí da ideia do documentário, a gente vai tentar falar um pouco de como o parkour influencia na minha profissão, no caso, como personal trainer. A ideia era fazer isso com o gel também, mas ele pulou fora. Então a gente vai fazer falando só em relação ao personal trainer, como o parkour interage com isso aí. Não é porque eu pulei fora, não é porque eu sou o videomaker oficial. É o diretor. Mas é isso, vamos lá. Bom, pra primeira cena, o que a gente pensou? A gente pensou em fazer umas cenas do Everton, tipo, levantando e calçando sapato. E a gente vai usar três locações. Uma delas é aqui, a outra é no quintal de casa, onde é que tem um pneu. Já tem vídeo meu treinando no canal dele. A outra locação é em uma pracinha, onde a gente costuma treinar. Onde eu costumo treinar, né? Porque eu sou de BH e ele não é daqui. Meu computador fez um barulho ali. É isso. De iluminação, a gente não vai usar a Xenabol. A gente vai usar a iluminação natural, porque eu quero a luz entrando, tipo, da janela ali. Então eu vou deixar ele mais fechadinho. Vou usar a 25 aqui. Então o quadro é basicamente esse aqui. Ele vai estar deitado lá. Vai levantar. E ele vai pegar o óculos dele lá e tal. E puxar o tênis lá de dentro. Dentro desse quadro aqui, a gente precisa melhorar algumas coisas. Por exemplo, fechar a porta do guarda-roupa. A gente vai fechar. Colocar o tênis dele no lugar certo para ele poder pegar. E depois disso, eu corto para umas cenas mais fechadas. Eu vou usar um pouquinho do enquadramento. Fazer um framing aqui. E ter essa movimentação assim. 2, 1, ação. Agora, nesse momento, a gente está fazendo a cena na segunda locação, que é no quintal da minha casa. Que tem esse pneu aqui. Eu já fiz alguns vídeos treinando nele aqui. Geralmente eu posto no Instagram. Aqui a gente está fazendo algumas cenas de contextualização, tipo de parkour, do Everton treinando aqui. Ele fazendo alguns movimentos. E tem mais uma locação que é onde vai ser a cabeça do vídeo. Onde ele vai estar falando, trocando ideia. Tem aquela cena mais documental da pessoa falando. E também, lá é um dos lugares mais legais que a gente treina. É a primeira vez que eu vou estar indo lá. E eu acho que contextualizar o vídeo com essa parte de parkour, ajuda até a gente a entrar no clima do mini documentário também. Dar uma aquecida com a movimentação. E chegando lá, a gente já vai dar continuidade. E acho que vai casar muito bem as imagens que a gente está fazendo aqui com as que a gente vai captar lá. Aqui é onde a gente vai fazer a cabeça do vídeo. Onde eu coloquei a câmera aqui. O Everton está lá. A gente vai usar aquilo lá como fundo. Agora o Gil está cuidando aqui do áudio. Ele trouxe um lapela para a gente. Muito importante. Muito importante. A lapela já está plugada. Vou começar falando aqui um pouco do parkour. Um pouco da minha experiência na prática. E como ela está interferindo aí na minha vida profissional. Muito ligado a qualquer tipo de atividade física. Dentro de elas o futebol, o handball, a capoeira. A gente acabou lá em cima. A gente estava gravando naquele pico lá atrás. E a gente decidiu vir aqui para a orla da lagoa. Então a gente achou um lugar aqui para a gente poder fazer umas cenas. E a gente acabou fazendo as cenas de finalização aqui. Porque tem uma árvore. Então ele fez uns girinhos na árvore e terminou olhando para a lagoa assim. A gente não sabe ainda se a gente termina o vídeo com essa cena. Ou com alguma cena dele falando. Mas essa cena entra no vídeo. Que é uma coisa que não estava no roteiro. Mas a gente achou o lugar bonito. Então a gente aproveitou para poder gravar uma cena. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. O making of não ficou completinho. Porque como eu estou gravando. Então acaba que eu não consigo dar atenção ao making of. E a cena ao mesmo tempo. Então é meio embolado para poder fazer. O que você achou? Mano, eu achei super divertido. Porque é uma parada que eu tento expressar dentro do meu Instagram. Só que eu acho que com um vídeo específico para isso. A linguagem fica melhor. Eu acho que o pessoal entende de uma maneira mais fácil. E mesmo não deixando de falar diariamente sobre essa ligação parkour profissão. Eu acho que é bacana ter algo bem produzido. Hoje eu tenho a manha para caramba. Eu quero agradecer ele por estar abraçando esse projeto aí junto. E é isso. E é isso. A gente espera que você tenha gostado do vídeo. Gostei bastante também. E é isso. Aquelas coisas de YouTube. Deixa seu like. Para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo. E comenta. E se você tiver alguma dúvida a respeito de treinamento. E também a respeito do parkour. Entra no meu Instagram aí. Pode me chamar no direct. Que a gente bate um papo. E qualquer coisa pode contactar o João também. E também é meu aluno. É amigo de longa data. Exatamente. Para quem não sabe. O Everton faz um trabalho de acompanhamento profissional. Porque ele é educador físico. Então tudo que ele falou no vídeo. Ele tem embasamento para poder falar sobre ele. Justamente. E é isso. Essa é a minha profissão. E essa que eu vivo. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Tchau.